Fala aí galera, beleza? Aqui tá falando, é o Mortau e hoje eu tô pra trazer mais um vídeo pra vocês de Roblox E hoje eu vou ensinar vocês a como seguir o gatinho do evento É... 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 é Blox, né? Bloxes É bem fácil, né? Não, bem fácil também não é, né, mano? Mas, tipo, dá pra fazer do jeito que eu vou mostrar pra vocês Quero mandar um salve pro Hero, beleza? Ele que me ajudou aí, ensinou esse tutorial pra vocês Beleza, primeiramente você vai estar aqui nos perfis, normal, beleza? Vai vir nessa engrenagem Clica em configurações, beleza? Beleza, agora eu espero arregar aí Sua realidade, por favor Você vem em privacidade Aí vai estar aqui esses... aí vai... pra você Quem pode me enviar uma mensagem Aí você vai colocar aqui todos, beleza? Ó, pode estar em ninguém, sei lá, amigos Aí você vem e clica em todos Beleza, feito isso, não precisa clicar em nada Vai salvar automaticamente Aí o que você vai fazer agora? Você vai em qualquer administrador É, dono, sei lá Faz Do... do jogo lá, né, mano? Ó, eu vou colocar no choose aqui What you choose Isso daqui, ó Inclusive eu fiz com ele esse bagulho E deu certo Entrou o Conor, tá ligado? Vou mostrar print aí pra vocês Tá na tela Aí você vai fazer o quê? Você vai aqui em mensagem Aí vem em assunto Se inscreve Please Follow me In game Vou escrever isso Sei lá Aí você coloca essa mensagem aqui, ó Please enter the game Of blocks For me Entre no... Me siga no game, né? Do boxes Pra eu gravar pro meu canal É isso que você vai escrever, beleza? Aí, após isso Só clicar em enviar E aí você entra no jogo, né? Um vazio Pra... sei lá Vocês precisam necessariamente Aí beleza Ele entrou lá você vai ganhar um item Que no meu caso O Conor que entrou Não sei porquê Beleza Então Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal aí Ative o sininho de notificação Deixa o seu like aí Entra no meu grupo do Roblox Do Discord aqui, beleza? Ó, esse aqui é do Roblox Não Discord E... Eu vou mandar do Roblox aqui também Mostrar Esse aqui Então eu espero que você tenha gostado Deixa o seu like Como eu falei É nóis Valeu Falou Tchau